Boa tarde, boa tarde gente Testando aqui o aparelho aqui na rua Estou aqui no meu bairro, na minha rua Mostrando um pouquinho aí desse domingão aqui Domingão tranquilo Mas eu estou por aqui Junto e misturado, viu? Olha aí Pessoa que começou a tapar aqui os buracos Tá faltando finalizar Minha humilde residência O guerreiro tá lá pra dentro, junto com a guerreira E eu estou aqui Curtindo a ressaquinha de ontem, da Guadanova Estava lá nos festejos da Guadanova Minha terra Estava muito bom, viu gente? Só o ouro Vamos por aqui Essa passadinha aí Vou mostrar pra vocês aqui o meu bairro Pedir a você aí Que não está inscrito no meu canal, que se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho de notificação, viu? Compartilhe, comenta Agradecer também os meus inscritos Aquele meu muito obrigado Meu amigo Araújo está lhe dando uma geral ali no seu voyage Meu vizinho é gente boa, corretor de primeira Estamos no grazão aí, patrão Valeu Aprozinha aqui com meu amigo Araújo Meu vizinho aí há mais de 20 anos Gente fina Meu bairro aqui, minha rua, só tem gente boa Gente decente Hoje ainda tem festa lá em Guadanova Mas eu não vou não Manhã é dia de branco É isso aí gente Essa pequena passadinha aqui Hoje eu estou no descanso do lar De boa Vocês que me acompanharam até aqui Aquele meu muito obrigado Tenham todos uma excelente tarde E fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus Vou ficar por aqui De boa Valeu Chama, chama Chama Chama